Olá, tudo bem? Vamos para mais uma história? Hoje eu vou contar para vocês a descoberta de Leila. Leila era um filhote de ovelha que morava em um sítio com sua família e com muitas outras ovelhas. As ovelhas eram os únicos animais que Leila conhecia. Leila nasceu no outono, estação do ano em que as folhas das árvores caem, o calor diminui e as tardes são muito bonitas. Leila era muito fofa e tinha os pelos bem branquinhos que a esquentavam no frio. Logo o inverno chegou, estação do ano em que o pasto fica com uma quantidade menor de grama. É mais frio e as noites são ótimas para ficar em casa. Leila tinha um defeito muito feio. Ela gostava de reparar nas outras ovelhas. Para Leila, só ela era perfeita. A primavera chegou, estação do ano em que as árvores se enchem de flores. Os pastos são fartos e as tardes são muito românticas. Leila continuava com a feia mania de ridicularizar as outras ovelhas. Umas porque eram gordas, outras porque eram dentulsas, outras porque tinham manchas nos pelos. E com seu jeito desagradável, Leila acabava magoando todas ao seu redor. Passado algum tempo, o verão chegou. Estação do ano de muito calor, de muita limonada. De tomar sol e colocar roupas curtinhas. Leila percebeu que estava cada vez mais sozinha. As outras ovelhas haviam se afastado dela. Leila continuava sozinha. Mas nem por isso mudava seu jeito de ser. Até que um dia, sua mãe avisou que estava chegando o dia de receber a visita dos tosquiadores. Tosquiadores? A Leila pensou. Mas que nome engraçado. Quem são os tosquiadores? Pensou Leila. Leila, que nunca tinha escutado falar deles naquele momento. Ela olhou para a porteira do sítio e viu um caminhão se aproximando. Do caminhão saíram dois tosquiadores, criaturas estranhas para Leila. Sua mãe a chamou, segurou sua pata e disse que não era preciso ter medo, porque eles não machucavam as ovelhas. As ovelhas fizeram uma grande fila. Como sempre, Leila quis ser a primeira, mesmo sem saber o que aconteceria com ela. Sem a machucar, os tosquiadores amarraram suas patas e ligaram uma máquina que fazia um barulho muito estranho. Leila ficou com medo. Para sua surpresa, a maquininha barulhenta cortava pelos. Em poucos minutos, Leila estava completamente tosquiada. Todo aquele pelo branquinho, que a deixava bonita e fofa, deu lugar a uma pele enrugada e com algumas verrugas. Leila nunca tinha se visto sem os pelos. E quando soube que por baixo daquele pelo branquinho havia uma ovelha tão feia, ficou muito envergonhada. Todas as outras ovelhas da fila riram dela e ficaram cochichando sobre a descoberta que fizeram. Leila não era perfeita. Leila ficou se observando diante do espelho e só conseguia se lembrar de quando as outras ovelhas riram dela. Aquela nova situação fez com que Leila tivesse tempo para pensar em como andava se comportando nos últimos tempos. Leila estava arrependida. Leila foi se acostumando com o novo visual e sabia que com o tempo seus pelos cresceriam novamente. Mas se tornou mais gentil com as outras ovelhas. Leila havia aprendido uma grande lição. Muitas vezes achamos fácil apontar os defeitos dos outros e nos esquecemos de olhar para nós mesmos. Espero que tenham gostado e aprendido bastante com o exemplo da Leila. Um beijo e até a próxima! Música